Fala galera, mais uma vez, falei que é vídeo toda hora, Moto G10, Moto G10 Android 11 o vídeo mais atualizado, para quem não conseguiu aí com os últimos vídeos vai conseguir com esse, Moto G10 Android 11, Google Linux não funciona mais, os aplicativos não abrem mais, enfim vamos lá, é necessário vocês gastar no mínimo 5, 6 por cento de bateria para poder o procedimento dar certo lá na outra parte, entendeu, eu aqui já estou aqui uns 10 minutinhos aqui mexendo aqui para poder gastar bateria, então fica o tempo que você quiser, então se chegar lá na parte da configuração, a gente for lá em bateria, não aparecer o Google Play Service, configuração do Android é só você fazer o que eu vou fazer daqui a pouco, entendeu, teremos que aguardar um pouco se não aparecer a configuração do Android nem o Google Play Service, teremos que gastar bateria e não precisa mais voltar para essa tela, só gastar a bateria da dica que eu vou passar para vocês daqui a pouco, vamos lá, já gastei bateria bastante aqui, não sei se vai aparecer as duas coisas lá, vamos lá, gaste em bateria, preste atenção nas dicas, eu nem sei como é que eu vou entrar na internet nesse aparelho aqui, mas vou tentar por aqui, configurações visuais, talkback, ativar o talkback, fazer um L normal, o L ao contrário não funciona mais, L normal, configuração do talkback, um toque, dois toques para confirmar, configuração do teclado em braile, um toque, dois toques para confirmar, configurações de um toque, dois toques, teclado em braile do talkback, toca, dois toques, ok, ok, ativado, volta até a tela inicial, ok, volta, 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 pausa o talkback, desmarca, toque, dois toques, parar, dois toques, pronto, volta, mudo o idioma aqui, mudo o idioma, até o final lá para baixo, coloca um idioma maluco aqui, até o final, de baixo para cima, um, dois, três, quatro, cinco, quinta opção aqui ó, idioma doido, Moto G10 Android 11, vídeo novo, aqui a gente vai prosseguir no amarelinho com o idioma já mudado, prossegue, toca aqui e dá um voltar, tocou, a tela vai rodar, vocês voltam, rodou, volta, toca na opção de mais, opção de mais novamente, pressiona o globo terrestre, pressionou, toca na última opção embaixo aqui, a última opção aqui, vai ver se é, viu, prossegue aqui na parte direita aqui, no lado direito, toca aqui, vai aqui, vem nesses três pontinhos deitado aqui ó, três pontinhos deitado, toca aqui, vai marcar essa opção, vai permitir, e dá um ok aqui, e aqui com os dois dedos de baixo para cima, vocês verificam aqui se ativou, os dois dedos, arrasta de baixo para cima, dois dedos, funcionou, se o seu, o seu pode aparecer um boneco aqui, se for um Moto G20, vocês tocam no boneco aqui, e faz essa opção também, como eu com os dois dedos para cima, um Moto G10, volta, volta até a tela inicial, muda o idioma, muda o idioma português Brasil, rola com os dois dedos para cima, já que não tem um boneco, rola com os dois dedos, rolou, assistente, fale abrir youtuber, abrir youtuber, tá travando, não sei se é internet, abrir youtuber, deve ser a internet, era para ter abrido o youtube aí, mas eu vou, eu estou com dificuldade aqui, igual visão? para você, deve ser a internet com wi-fi, entendeu? vou tocar aqui nessa cartinha aqui, já era para ter abrido o youtube, toca nessa cartinha do lado, vou pesquisar, abrir youtuber, vou pesquisar, é aborrecendo, deve ser a internet, vocês estão verificando que é a internet, toca no fantasma, configurações, sobre, internet, internet mukirana, tem como é que é a internet? termo de serviço do youtube, prepara para receber o dinheiro, aceita e continua, não, obrigado, entra aqui no blog do raposo, que é só recebe em forcel, viram que é a internet mesmo, está vendo? está lento, está se arrastando, então, enquanto a internet vai carregando aqui, eu falei que vocês tem que gastar bateria, eu fiquei bastante tempo naquela tela lá do google, escrevendo, para a tela não apagar, entra aqui no blog do raposo, só recebe em forcel, apareceu, só recebe em forcel, terça-feira, 22 de outubro aqui, só aqui, o blog do raposo, e aqui, vou passar logo uma sede para vocês, para vocês gastar bateria, porque para mim, não deve aparecer as duas coisas lá, que eu preciso, que é o google play service, e a configuração do android, para vocês também, não deve aparecer os dois, nunca vem os dois do raposo, às vezes vem, open settings app, moto g10, aqui ó, vamos logo ativar isso aqui ó, vamos aqui em tela, 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 nível da tela, vamos deixar no máximo, gastar mais bateria, pronto, dá um voltar, dá um voltar, procura aqui, é por, por tela, e vai aqui em avançado, e vai deixar o limite de tela, 30 minutos, limite de tela, 30 minutos, porque se não aparecer as coisas lá, você deixa o telefone descansando, na bancada, enquanto faz outro serviço lá, entendeu, aí qualquer coisa, vocês conferem daqui, uns 10, 20 minutos, para ver se apareceu os dois, vamos ver, se apareceu para mim, vai aparecer para mim, vou aqui em bateria, eu vou aqui mostrar, porcentagem da bateria, só assim, eu vou saber, se está gastando bateria, está com 82, qualquer coisa, eu tenho que gastar, mais 5% de bateria, isso demora, então vamos conferir, vou aqui nos 3 pontinhos, aqui não, não, não tem a opção, vou tocar aqui, detalhes do uso, uns aparece, 3 pontinhos, e uso da bateria, aqui é detalhes do uso, detalhes do uso, só apareceu, configuração do Android, então o que tem que fazer, deixar o telefone aqui, quando estiver com 79, 78, eu posso voltar aqui, para ver se apareceu, a configuração do Android, se não, não tem como prosseguir, tem que gastar a bateria, por isso que é chato, vou deixar o telefone aqui, já volto, vamos junto, fala galera, voltei, voltei, quantos porcento, já gastou de bateria, 77 agora, eu estava verificando, cada 1% que baixava, para ver se aparecia, a configuração do Android, e não aparecia, agora vamos novamente lá, 77, por isso que é chato, demora, tem que gastar a bateria, bateria, detalhes do uso, ok, agora apareceu, viu, agora eu tinha olhado aqui, apareceu o Chrome, mas não apareceu aqui, gastei mais bateria, deixei a tela parada, telefone parado, e fui olhar, 77, parece que eu gastei, quase 5, 6%, então demora esse processo, então vamos lá, configuração do Android, forçar a parada, dá ok, volta, Google Play Service, desativar, e desativar o app, agora vocês vão voltar até o início, às vezes trava, não dá para voltar, aí vocês tem que reiniciar, vamos ver se vai voltar isso, não vai dar, só reiniciar, vamos aguardar ele reiniciar, para a gente recomeçar, voltando aqui, aguardando ele reiniciar, então o processo é diferente, agora a gente vai, a opção Google Lies, se não funciona, a gente vai meter brasa agora, preste atenção, vocês vão iniciar, vocês vão ignorar, deixa carregar um pouquinho, entendeu, vamos voltar até a rede Wi-Fi agora, rede Wi-Fi, volta uma vez, pronto, agora aqui vocês vão, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, vou prosseguir novamente, prosseguir, ignorar aqui, deixa carregando aqui, um pouco, vamos aguardar aqui, até ir para a próxima tela, vamos aguardar, um minutinho, para o vídeo não demorar muito, voltei, ele carregou, ele voltou para essa tela, sozinho, vou ignorar também, e vou continuar, ou ignorar, ou configurar offline, pronto, pode voltar até a tela inicial, entendeu, pronto, voltou até a tela inicial, reconectou Wi-Fi, ou seja, configure, faz tudo o que eu falei, depois volte até Wi-Fi, se aparecer a opção, configurar offline, vocês vão, se aparecer ignorar, vocês ignoram também, que é diferente, voltou a parede, deve ser isso, agora, vamos agora ao macete, vamos tirar um print do aparelho, print, printar, capturar a tela, botar um power, volume para baixo, ó, tela capturada, tirei um print, vamos aqui em chamada de emergência, é diferente agora, chamada de emergência, dar de emergência, um toque, dois toques para confirmar, um toque, dois toques para confirmar, toca no lápis, é o G10, desse aqui, toca aqui no fantasma, embaixo do fantasma, tem um triângulo, escolher uma imagem, tá vendo os prints aqui, que tá aqui, os prints tá aqui, então vamos tocar aqui, nessas flechas, nesse quadradinho aqui, e aqui a gente vai compartilhar, porque o Google Lins, não funciona mais, compartilhar, pesquisar a imagem, três pontinhos aqui em cima, política de privacidade, às vezes aparece a opção aqui, do Chrome, é só aceitar e continuar, aceitar e continuar, para ir próximo, entendeu? Aqui, a partir daqui, se eles tocam aqui, perto do fazer login, toca aqui, se aparecer o Chrome, aceita, continua e prossegue, depois vai aparecer isso aqui, toca aqui, nesse quadradinho aqui, tocou aqui, pesquisa a Google, pesquisa a Google, vai entrar no blog do Raposo, de novo, que é só recebe InfoCell, só dá espaço, recebe, só recebe InfoCell, terça-feira, 22 de outubro, entra aqui no blog, entra aqui nos Open Settings App, Open Settings App, procura por bateria, uso da bateria, os detalhes da bateria, Google Play Service, vai ativar, Google Play Service, ativou, volta até a tela inicial, para ver se a gente vai receber o dinheiro do menino, só voltar, só voltar, voltou até a tela inicial, prossegue, agora o importante, quando vocês tocar ignorar, quando a tela rodar, vocês voltam, ignorar, rodou, voltou, rodou, rodou, voltou, e vai ignorar aqui, e vai continuar, e é só recebe InfoCell, então é isso galera, Moto G10, desbloqueado com o CES, só precisa ter um pouco de paciência, que essa parte da bateria é chato, entendeu, Moto G10, desbloqueado com o CES, valeu galera, vamos junto, tá aí, Moto G10, bonito, gostoso, redondinho, Moto G10, valeu, um abraço, obrigado.